Vamos te macramear? Bora lá fazer esse lindo pote de macramê? Durex, tesoura, fio barroco e um pote reciclado de palmito, azeitona, o que for. Vamos lá. Bora lá começar? Então, eu separei o fio, dobrei ao meio e deixei na mesa. Agora eu vou pegar mais 11 fios, também vou dobrar cada um ao meio e vou dar aquela lançada inicial no fio que deixei na mesa. Deu pra entender? Acho que deu, né? Então, deixei um fio dobrado na mesa, agora eu vou pegar mais 11 fios, vou dobrar cada um separadamente e vou dar a lançada inicial no fio que eu deixei na mesa. Show? Então, o tamanho, o material e etc está lá no meu grupo do Facebook. É só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Não só esse link, como de todas as minhas redes sociais, da minha loja virtual, inclusive do meu zap também, para vocês quiserem mandar fotos, tirar dúvidas, sugestões. Inclusive, estou recebendo muita foto, estou realmente adorando cada coisa mais linda que a outra. Estou muito feliz mesmo. Eu vou ver se eu tiro um dia na semana para postar todas as fotos lá no Instagram. Ou lá no nosso grupo, no Instagram e no nosso grupo lá do Facebook. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, eu estou colocando. De um em um, dobro no meio e dou uma laçada. Tem muita gente me perguntando também das aulas presenciais. Tá? Só que por conta desse, da quarentena, né? Do coronavírus, a gente não pode. Eu não posso abrir o ateliê. Então, nós estamos só com as aulas online. Inclusive, eu vou lançar semana que vem muita coisa legal. Vai ter muito, vão ter aulas novas. Cada coisa linda. Vocês vão gostar. Então, vamos colocando. Já estou acabando. Vou colocar os onze fios. Para depois a gente ir para a próxima etapa. Pronto, os onze fios colocados. Agora, a gente vai pegar a ponta daquele, as duas pontinhas daquele primeiro fio. E laçar naquela laçadinha que a gente deixou no começo e puxar. Vai ficar uma argolinha. Agora, vamos pegar o pote de vidro. Sem a tampa. O pote já foi esterilizado, lavado. Pode ser de palmito, de azeitona. Do que vocês quiserem. Aí, a gente vai colocar o que a gente fez aqui em cima. E vamos distribuir de quatro em quatro fios. Deixar mais ou menos a mesma distância. Show. Aí, agora, a gente vai começar a fazer... Ah, não. Antes disso, vamos botar o durex. Para prender o trabalho aqui em cima, para a gente poder trabalhar. Beleza? Agora sim, a gente vai começar. Então, a gente pega quatro fios. E vamos fazer o nó quadrado. É o nó básico de macramê. Que é a barriguinha para a direita. Quando a esquerda, a gente passa por cima, por baixo de tudo. E laça. Agora, a gente vai fazer a barriguinha para a esquerda. Quando a direita, a gente passa por cima, por baixo de tudo. E laça. Nós vamos fazer isso de quatro em quatro fios. Agora, vamos pegar mais quatro. E fazer a mesma coisa. Mais um nó quadrado. Para quem não sabe fazer esse nó, vou deixar o link aqui em cima. Que já tem o passo a passo aqui no canal. Tá bem explicadinho. Beleza? Então, vamos continuar. Mais um nó quadrado. E vamos fazendo de quatro em quatro. Obrigado. 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 Pronto. Fizemos todos, nós fizemos seis nós quadrados. E agora, a gente vai passar pra próxima fileira. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois fios de cada nó. Vamos pegar quatro fios, sendo dois de cada nozinho, e vamos fazer mais um nó quadrado. Vamos fazer em toda a volta, vamos pegando de dois em dois. Esse fio barroco é uma delícia de trabalhar, ele é bem fininho, bem levinho, ele é macio. Vamos. 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 Vamos fazer em toda a volta do pote. Pronto. Vamos pegar mais quatro. A gente vai fazer em toda a volta e depois eu vou fazer mais uma linha. mais o mesmo processo, dois fios de cada lado e vai fazendo um nó quadrado. Tá acabando essa fileira. Tá acabando essa fileira. Tchau. Too- Bible. Tchau. 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 Tchau, tchau. pra próxima etapa. A gente vai pegar novamente, vai pegar dois fios de cada nó. Vamos fazer o nó quadrado. Só que agora, ao invés da gente passar pro lado e fazer, pegar mais dois cada nó e fazer outro nó quadrado, a gente vai continuar com o mesmo fio guia. A gente vai continuar, vai só descendo. Vamos fazer mais um nó quadrado. Só que a gente vai dar uma distância de dois dedos. Vamos descer novamente, fazer mais um. Vamos dar dois dedos, fazer mais um. Nós vamos fazer seis nozinhos. Vamos descer, fazer mais um. Tá faltando mais dois, né? Agora vamos dar o último nozinho. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos empurrar todos os nós pra cima. Olha que fofo. Aí, vamos repetir o processo em volta do vidro todo. Fiz em volta do vidro todo. E agora, nós vamos continuar a fazer aquele mesmo processo. A gente vai continuar pegando dois de cada lado. Pegando quatro fios, sendo dois de cada lado. Vão ser dois de cada florzinha dessa. Cada borboletinha, né? A gente fala que é flor, tem gente que tinha borboleta. E vamos fazer o nó quadrado. E vamos fazer o nó quadrado. Vamos fazer em volta do vidro todo. E vamos fazer o nó quadrado. Agora, você viu que eu fiz, eu fiz duas vezes, eu fiz duas linhas de nó quadrado. E agora, vamos fazer o acabamento final. Nós vamos pegar, novamente, dois fios de cada nó. Vamos cruzar. E vamos amarrar do outro lado do pote. Com um nó simples. Vamos botar o restante dos fios pra dentro. Vamos pro lado. Vamos pegar, novamente, dois fios de cada nó. Vamos cruzar. E amarrar do outro lado. Vamos passar por baixo daquele nozinho que a gente fez. E vamos dar um nó do lado. Daquele nó que a gente fez. Vamos passar por baixo. Vamos passar por baixo. E vamos passar por baixo. Mais um nó. E vamos fazendo. Vamos do lado, pega mais quatro fios, dois de cada lado, cruza e amarra lá atrás. Já amarrei todos os fios, olha que fofo que ficou. Aí agora a gente vai tirar, vai cortar esse excesso. Quem quiser deixar, quiser pendurar uma continha, quiser fazer uma trancinha, o que quiser fazer, quiser inventar, qualquer coisa pode inventar. Eu aqui eu vou cortar. Eu vou cortar o excesso. Aí o potinho já ficou pronto, já ficou um porta-treco, porta-planta, porta o que você quiser. Olha que fofo. Aí, se você quiser colocar uma tampa, você também pode colocar. Eu peguei a tampa do próprio pote, peguei um esmalte que eu tinha, que vocês sabem que eu adoro uma cor, né? E pintei com esmalte, mas se você quiser pintar com outra tinta, a tinta que você tiver aí, você pinta. Eu pintei porque eu só tinha esse esmalte e eu queria dessa cor. Então, é isso, ficou pronto, lindo e maravilhoso. Eu vou colocar a tampinha, eu amo roxo e amarelo. Ficou muito fofo. E aí você pode colocar aí dentro o que você quiser. Hoje eu vou colocar bombons, como amanhã é Páscoa, eu vou aproveitar esse potinho e amarelo para enfeitar a minha mesa de Páscoa, cheio de bombons. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve aí no canal e até amanhã. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.